Música Olá, as principais notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campus. Cultura, livros, artistas, criatividade e interação. Desta mistura surge a exposição Livro Interferido. A mostra apresenta 20 obras de acadêmicos do curso de artes visuais da UFSM. A exposição acontece até sábado das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 até as 6 horas da tarde no Sebo Café, que fica na rua Floriano Peixoto, 1264. Ainda dá tempo de conferir. Nesta 28ª edição da FEISMA, a UFSM marca presença mais uma vez através de vários projetos. Os alunos da universidade têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho para toda a comunidade regional. A repórter Laís Batiste foi conferir de perto o que eles levaram para a feira. Aqui as novidades estão por todos os lados. Criatividade e novas tecnologias são o grande destaque do pavilhão de inovação da Multifeira. O Fórmula UFSM é um dos projetos em exposição. E desde 2010, ano de sua criação, vem conquistando o reconhecimento mundial. Em 2015, a equipe vai representar a UFSM na competição mundial de Fórmula SAI, em Nebraska, nos Estados Unidos. Os acadêmicos participam de competições da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade e já garantiram o terceiro lugar nacional. Está muito bom, está correspondendo às nossas expectativas. A gente está podendo mostrar o nosso carro, o nosso projeto para o público. Como a gente é um projeto que depende dos patrocinadores, então é essencial esse contato direto com as pessoas. O projeto estimula os alunos a desenvolverem carros especialmente para competições do tipo Fórmula. O protótipo do veículo desperta atenções de quem passa pela feira. É... sem palavras. Uma das atrações desse estande é este carro que foi projetado para competições pelo Fórmula UFSM. Até hoje, o grupo já projetou cinco carros. A novidade é a introdução do kit aerodinâmico com DRS, o sistema de redução de rastro, que ajuda o carro a ganhar velocidade nas retas. O DRS é um sistema semelhante a utilizado na Fórmula 1 da Asa Móvel, em que com a abertura da asa, você tem um arrasto muito menor, cerca de 50% do arrasto anterior. Então isso, na reta, ele ajuda a aumentar a velocidade final do protótipo. Como na reta você não precisa de uma aderência tão grande, ao contrário da curva, você não precisa de uma aderência tão grande, esse sistema possibilita aumentar a velocidade final. Outra novidade que esteve presente na feira foi do GEPOC, o Grupo de Eletrônica de Potência e Controle. Tem sido uma novidade para muitas pessoas, por não estarem conhecendo tanto sobre a energia solar. E outras pessoas já estão mais interessadas em saber valores e como funciona realmente a instalação e o procedimento para instalar. Tanto que atualmente tem uma legislação em vigor no Brasil, em que o excedente de energia é contabilizado como créditos, que você pode usar depois, quando não é gerada energia, por exemplo, à noite ou em épocas chuvosas, por exemplo. A partir de conhecimentos adquiridos no grupo, alguns alunos criaram sua própria empresa, a Sona em Energia. Nós resolvemos trazer para cá um exemplo de como funciona um sistema fotovoltaico conectado à rede, que é algo que está aparecendo muito atualmente, por causa da demanda cada vez maior de energia no nosso país e a necessidade da diversificação das fontes energéticas. E atualmente tem umas fotovoltaicas que já estão começando a ficar viáveis e por isso mesmo a gente resolveu trazer para cá, para mostrar para o público que vem para a FEISMA, o seu funcionamento e quais são os benefícios, quanto a energia gera e tudo mais. Assim como a Sona em, outras empresas estão incubadas na ITISM, a incubadora tecnológica de Santa Maria. Os projetos passaram por uma seleção e quatro deles foram escolhidos para o pavilhão de inovação. O Parkin é um aplicativo criado para encontrar vagas de estacionamentos e facilitar a vida dos motoristas. Com ele é possível ver as informações de preços, serviços, horários de funcionamento, localização e avaliação dos estacionamentos. A Shippingside desenvolve soluções inovadoras para a pecuária de precisão. E a DeliveryMut oferece suporte na internet para empresas do ramo alimentício e ingressos online. Além das empresas da incubadora tecnológica, estão presentes na feira a F5 Júnior do curso de Relações Internacionais e o projeto Nanosat BR1, que consiste em testar em voo os circuitos integrados projetados no Brasil. Lembrando que a FEISMA vai até o dia 9 de novembro no Centro Desportivo Municipal. As atividades da Agenda Verde, o FSM, continuam neste mês de novembro. Depois da proposta de gestão ambiental da URGS, apresentada em outubro, a Agenda Verde traz este mês uma palestra com a coordenadora de gestão ambiental da Universidade do Vale dos Sinos, professora doutora Luciane Gomes. O encontro acontece no dia 19 de novembro, às duas e meia da tarde, na Sala 218 do Prédio da Reitoria. Com o objetivo de debater aspectos contemporâneos relacionados à saúde e segurança, começou hoje o V Congresso Internacional de Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho de Santa Maria. Durante três dias, palestrantes e assistentes ligados a diferentes setores vão debater o direito fundamental dos trabalhadores. O V Congresso ocorre no Centro Universitário Franciscano e vai até o dia 8 de novembro. A promoção e realização do evento é das Faculdades de Direito da região central do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, foi reinaugurada a Galeria de Fotos dos Pró-Reitores que já passaram pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM. Depois de nove anos sem ser atualizada, a galeria foi repaginada e teve algumas fotos recuperadas. A cerimônia aconteceu na Sala da Secretaria da PRPGP e contou com a presença dos homenageados do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, Paulo Renato Schneider, Pró-Reitora Substituta, Águida Castanha de Vargas, demais integrantes da PRPGP, antigas coordenadorias e demais Pró-Reitores. A Comissão Permanente do Vestibular, a Copervis, divulgou as datas, horários e locais das provas do curso de Música da UFSM. No dia 10 de novembro, acontece a prova prática e a prova de leitura rítmica e de solfejo. No dia 11, é a vez da prova de teoria e percepção. No dia 24 de novembro, a Copervis vai divulgar as notas referentes à prova de conhecimentos específicos. Mais informações no site copervis.ufsm.br ou no telefone 3220-8443. A TV Campus, em parceria com a TV Ovo de Santa Maria, apresenta no programa Conexões de hoje, mais um episódio da série Espaços Culturais. Atrás da famosa pintura sobre o descobrimento da América, está o Teatro Caixa Preta, no campus da Universidade Federal de Santa Maria. A pintura do artista Juana Moretti dá um toque especial ao espaço cultural, que se localiza no Centro de Artes e Letras, no prédio 40 do campus. Desde 1988, alunos e artistas utilizam o Teatro Caixa Preta para diversos projetos culturais. Geralmente, as apresentações têm entrada gratuita. O Conexões vai ao ar logo mais, às nove e meia da noite. Está certo! O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho